Dona Agnes, olha só, eu preciso ter uma conversa séria com a senhora. Precisa o quê, menino? O que é isso? Precisa o quê? Tá falando o quê aí? Eu tô até com soluço, tá vendo, não? A senhora bebeu o vinho todo? Não, tá vendo água aqui? Claro que eu bebeu o vinho todo. Eu bebeu o vinho todo e comi aquele peixe todo também. A senhora comeu o peixe todo, dona Agnes? Olha, tô com o peixe saindo pela boca, no rabo. Nossa senhora, tá uma loucura. A comida, tudo isso, a comida é pecado, você sabe disso, né? Ô, dona Agnes, é o seguinte, é porque eu e a senhora, a senhora e eu, eu acho até que podia rolar um lance legal, a gente até se encaixa perfeitamente, né? Mas acontece que eu sou completamente apaixonado pela TT. Você é mesmo muito, muito sem noção. Ai, Bebeto, um dia que eu me fode dinheiro, você é troco. Bebeto, tá sensual. Eu nunca quis nada com você, Bebeto. Eu não tive a menor intenção de namorar com você, Bebeto. Que isso? Como assim? Eu tava tão na cara o interesse da senhora por mim, dona Agnes? Nada disso. Eu queria tirar umas fotos pra poder colorir o Instagram, fazer ciúme com as minhas amigas solteiras, porque tá uma falta de homem no mercado, os bons vão tomar, do resto tem defeito, eu tô bichado. Não quer dizer que a senhora me usou? Usei, Bebeto, usei um pouquinho só, Bebeto. Você até gostou, imagina, mas fica assim, não. Da próxima vez, eu uso o outro, que vai que você se apaixona, né? Ai, Bebeto, deixa eu ir embora, que eu acho que esse peixe me fez um pouco de mal, esse peixe me deu, nossa, me deu de quesina, sabia? Vai, agora que eu entendi tudo. Nossa Senhora, tá girando tudo. Vai com cuidado aí, tá? Vou, 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 vou. Cuidado pra não tropeçar. Não, eu acho que o peixe, tá cuidado com esse homem assim. Mas fica tranquilo que dona Agnes, e o iô-iô, é assim, é como o iô-iô. Ela vai, mas ela sempre volta. Namorada! Vai, vai, dona iô-iô, vai. Ah, dona iô-iô. Ah, meu... Caramba! Acho que ela levou meu cartão. Não, não, adiota, que eu não te perdoo. Não, adiota. Não, não, meu amor. N, tio, não. Vou soletar pra tu. N, é, N, tio, não. Pô, meu amor, foi um momento de desespero, caramba. Peraí, peraí, eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Esse sujeito, este camarada, mentiu pra mim. Não tinha sonho nenhum. Tu é muito safado mesmo, tá, Regimeão? É, você bem sabe, cada um faz o que pode. Você sabe. Vem cá, TT, como é que tu descobriu? Na hora do catranco, Fui pra cima dele, peguei o meu chinelo, pá! Aí ele já, pra trás. Aí fez assim, com a chaveira, assim, a vaca. Aí ele pegou pra mim, ó. Se ele tivesse cabeça de tizil, a gente só ia sair daquele quarto lá na próxima temporada. Você vai me entender. Tizil, cara, porra, o sarrafo é muito lá no alto. Não é o sarrafo que tá no alto, você que tá pulando baixo demais, tá bom? Eu quero saber como é que você descobriu o apelido íntimo da TT. Aquela fita, VHS, né? E mais umas coisas aí que eu não posso falar no horário, porque é coisa cabeluda, assim. Então, você viu o Tizil chamando ela de bombom trufado? Foi na fita? Foi. Fique sabendo você, Regimeão, que isso daí é invasão de privacidade. Se eu fosse um policial, eu te dava voz de prisão agora mesmo. Ah, fala sério, vai me dar voz de prisão? Tu prende alguém, rapaz? Olha pra tua cara, olha pra você. Eu, hein, não é nada disso. Acabei de inventar tudo isso. Ainda bem que tu não é. Ai, eu teria que falar. Não sei. Fique sabendo você, Regimeão, que isso daí é uma tremenda invasão de privacidade, tá bom? Se eu fosse um policial, eu te dava voz de prisão agora. Ah, mas ainda bem que tu não é. Regimeão, e cadê a fita? A fita? É. Bom, eu acho que eu deixei lá no quarto. Ih... Que horror! Gente! Que horror! O que que é isso aqui? Onde clica em desver? Tem como clicar em desver? Porque, assim, eu não merecia ter visto isso. Ferdinando, fala pra mim. Tu vê a trilogia do mexilhão? Gente, eu vomitei o tempo inteiro. Eu vomitei a Billie, viado. Eu fiquei igual aquela menina do exorcista, Lobianto. Me ajuda, como é que faz pra desver isso daqui, gente? Olha, isso aqui é deep web, tá? Você me deve um ano de terapia. Não, eu posso te dar um ano de terapinga. Quer que, ó, terapinga boa. Ferdinando, eu e Kevinho temos uma coisa muito séria pra falar com você. Se prepara, Ferdinando.